A gente destacar aqui hoje essa grande vitória do governo do presidente Lula, que foi mudar a política de preços da Petrobras. Uma política de preços que se iniciou lá com Pedro Parente, em 2016, aliás, 2017. Em 2017, Pedro Parente inaugurou a política de paridade internacional de preços, deputado José Eugênio. E provocou, em 2018, a maior greve de caminhoneiros da história do Brasil. Dez dias de greve, dez dias o transporte de caminhões parado em todo o país. Essa política de paridade internacional de preços só conseguiu uma coisa, aumentar os lucros dos acionistas da Petrobras e aumentar a inflação no Brasil. Então, essa política tinha que ser encerrada, porque não tem nenhum cabimento a Petrobras cobrar aqui no Brasil o preço do diesel que é importado. O preço do diesel importado com as taxas de importação, com o preço do frete, era o que a Petrobras cobrava no preço do óleo diesel, da gasolina e de outros produtos. Portanto, agora, a partir de agora, a Petrobras vai cobrar exatamente a partir do seu preço de produção e manter a competitividade com os produtos do exterior. Essa política deletéria de Bolsonaro e Michel Temer levou a que a Petrobras reduzisse a produção de diesel, diminuísse a produção das suas refinarias. Não tem o menor cabimento, mas agora, nós, hoje mesmo, já temos o resultado dessa nova política. E o resultado da nova política de preços da Petrobras é a redução da gasolina, a redução do preço do óleo diesel, a redução do preço do gás de cozinha. Tudo para favorecer o povo brasileiro, certo? Os acionistas continuarão tendo seus lucros, só que não esse lucro extraordinário que foi garantido durante esses seis anos. Terão lucros como todas as empresas brasileiras têm seus lucros. Então, vamos agora dar a Petrobras o papel que ela tem que ter, o papel de contribuir com o desenvolvimento nacional, com a garantia de combustíveis e combustíveis baratos.